Obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar os peticionários em defesa da preservação da linha do Tua. Todos os que se juntam nesta batalha pela preservação da linha do Tua e que teve já vários passos e esta não é a primeira petição, mostram que a preservação da linha do Tua é uma exigência para as populações que serve e é uma exigência do país, de toda a população. Porque preservar a linha do Tua é preservar património, mas é também proteger a economia e dinamizar a economia. Nós sabemos, infelizmente, que a linha do Tua tem sido tudo menos pensada enquanto instrumento de desenvolvimento que é toda uma região e, pelo contrário, as opções dos governos têm sido completamente subalternizadas aos interesses da EDP e da barragem de Foz Tua. Aliás, lembramos o episódio triste, caricato, do que foi a abertura da classificação, do processo de classificação enquanto monumento nacional da linha ferroviária do Tua para ser logo a seguir encerrado por pressão, precisamente, da EDP. E, portanto, o que estamos aqui hoje a debater é a necessidade de preservar a linha como monumento que é, mas não só preservar a linha olhando para o passado, preservar, sim, a linha olhando para o futuro. E, por isso, e acompanhando aquilo que são as exigências dos peticionários, o Bloco de Esquerda apresenta aqui um projeto de resolução que recomenda a reabertura do processo de classificação da linha do Tua como monumento nacional, porque a parte do património é, de facto, importante, é a nossa história, é a nossa memória, mas também que se proceda ao desenvolvimento de um programa de investimento e de intervenção para a requalificação da linha férrea do Tua no Troço de Foz Tua e Mirandela e que seja reabilitada a ligação ferroviária à Bragança. Bragança não pode ser o distrito português sem linha férrea, que é o transporte do futuro, como é definido em todos os documentos das diretivas da União Europeia e até nos documentos que os governos vão esquecendo em cima das secretárias. E também propomos, recomendamos, que seja feito o estudo da viabilidade da extensão da linha ferroviária entre Bragança e Puebla de Sanabria para permitir a ligação à rede ferroviária espanhola. Temos a certeza que apostar na linha ferroviária do Tua, apostar na sua preservação, na sua requalificação, nas ligações do distrito de Bragança ao resto do país e a Espanha. É assim a forma de desenvolver a região, é assim a forma de criar emprego, é assim a forma de dar às populações aquilo que merecem e dar uma ideia de desenvolvimento, proteger a economia do Alto Douro Vinheteiro e proteger toda a economia do Tua.